Lula está enfrentando a maior greve da educação, da história do país e inclusive agora não consegue mais nem fazer os seus eventos que na realidade, apesar de ele dizer que são agendas institucionais são eventos eleitorais para promover os candidatos petistas, os pré-candidatos petistas porque todo lugar que o Lula vai agora tem manifestação de servidores da educação inclusive a maioria esmagadora que votaram nele e que vão lá reclamar porque o ministro da educação sequer senta, aceita sentar para conversar com esses servidores que em grande parte apoiaram a eleição do Lula e que agora tem as portas do ministério da educação fechadas nas suas caras, né? Enquanto o governo Lula promove aumentos para outras categorias, a educação que a gente sabe que para o PT só é prioridade no discurso, está sem e não à toa agora estão promovendo uma greve gigantesca contra o Lula inclusive em São Paulo, né? O Lula foi lá para Araraquara promover ali o seu pré-candidato e sofreu protesto de servidores da educação e assim, fica tão claro que são servidores que votaram no Lula pelo próprio grito que eles usam para tentar protestar, entre aspas, contra o Lula nessa tentativa deles negociarem o fim dessa greve com o aumento de salário e eu vou colocar aqui para vocês o que é que essas pessoas estavam lá gritando para o Lula e a saia justa que o Lula passou aí nesse evento em Araraquara, interior de São Paulo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, com seus amiguinhos com aquela pessoa que você... sabe aquela pessoa que você manda os reels no Instagram? Seu coleguinha? Aquela pessoa que você joga um Dota com ela? Aquela pessoa que você joga um Counter Strike com ela? Ela mesma? Você vai mandar esse vídeo para ela e também vou pedir para você se inscrever se inscrever não, é se inscrever? Se inscrever? É no Muda São Paulo? No Muda São Paulo Vou pedir para a pessoa entrar no Muda São Paulo o botão da sua camisa está aberto, eu estou vendo a sua pança enorme daqui fecha esse botão que está tirando a minha concentração e aí então entra aí no link do Muda São Paulo para você poder ajudar na nossa pré-candidatura na Prefeitura de São Paulo e também lembrar, está o que? Fala para mim, lembrar o que? Qual que é o último recado? Você sabe? Não sei O que é a academia que está aberta? Ah, ESL, né? O que é ESL? O que é a Academia Valete? Ah, tá Burro! A Academia Valete está aberta para você ter a melhor formação política aí do país fazer aí uma grade curricular em que eu tenho a honra de ser um dos professores e aí se você quiser ingressar, fazer parte da nossa turma deste ano se inscreve aí que as matrículas estão abertas sempre lembrando que você que não tem dinheiro para pagar a Academia Valete nós temos um programa de bolsas, né? Pessoas que doam aí para o MBL com o intuito de formar novas gerações de pensadores, políticos, militantes, jornalistas, advogados, por aí vai financiam bolsas aí para você que quer ingressar na Academia Valete mas não tem dinheiro nós queremos todos nós queremos os melhores nós queremos quem quer ser militante, quem não quer ser militante quem quer ter uma formação, só ter uma formação política quem quer disputar a eleição queremos todo mundo então a gente não quer deixar ninguém de fora e não é porque você não tem dinheiro que você vai ficar de fora você pode aí disputar o nosso concurso de bolsa também, beleza? Eu sei que tem muito pobre que assiste meus vídeos Lula enfrenta protesto de professores em São Paulo e diz que o país estava destroçado pelo negacionismo o presidente Lula assistiu um protesto de professores contra a interrupção pelo governo federal da negociação por reajuste salarial num palanque oficial em Araraquara ele não respondeu diretamente aos manifestantes em seu discurso Lula disse que concorreu nas eleições de 2022 porque o país estava sendo destroçado pelo negacionismo ou seja, numa tentativa ele sabe que esses servidores que estavam lá protestando contra ele votaram nele que aí ele estava tentando apaziguá-los falando mal do Bolsonaro que é sempre a estratégia do PT é dizer que teve uma herança maldita antes deles assumirem o poder o governante, o antecessor deles destruiu o país e que por isso eles precisam reconstruir o país o que eu acho engraçado é que eles têm esse discurso de herança maldita desde a época do Fernando Henrique e aí o que eles herdaram do Fernando Henrique? O plano real então assim, que herança maldita que vocês assumiram, seus desgraçados? vocês votaram contra o plano real depois o Lula deu um discurso admitindo que foi um erro do Lula ter votado contra o plano real e vocês ainda insistem nesse discurso de herança maldita e pelo amor de Deus quem mais governou o país desde a redemocratização durante mais tempo foi o PT vocês insistem num discurso de herança maldita é muita cara de pau, né? mas ainda assim isso não foi suficiente pra apaziguar os manifestantes que estavam lá pedindo pro Lula retomar a negociação, né? e aí ele diz o seguinte os manifestantes disseram o seguinte pro Lula e por que que eu digo, né? e por que que eu falei no começo do vídeo? que é muito claro que são pessoas que votaram o Lula e que agora estão lá fazendo L, né? pedindo pra ter esse reajuste salarial na educação porque o que os manifestantes gritavam pro Lula eram as seguintes frases aspas Lulinha, de coração, negocia com a educação meu Deus que coisa gigante que papelzinho você tá protestando pô, você tá promovendo uma greve uma interrupção de serviço você tá assim no máximo que você pode fazer pra forçar o governo a ter uma negociação aí você vai meter um Lulinha de coração negocia com a educação ah, pô, pelo amor de Deus vocês podem até ter votado no Lula mas protesta direito contra ele que protesto mais adesista e esse ai, por favor, vem e negocia com a gente vocês acham que o cara por isso que o Lula não respeita vocês por isso que o ministro da educação fecha a porta na cara de vocês vocês vão lá votam nos caras quando os caras esculacham vocês né, fecham a porta na cara de vocês né, cortam o dinheiro na hora no primeiro corte que o Haddad precisa fazer eles cortam de vocês e ai, quando tá na hora de protestar de vocês irem contra os caras de criticar os caras é o Lulinha de coração negocia com a educação aí os caras vão continuar te tratando como lixo porque é igual aquele conselho meu caro amigo Denis aquele conselho pra... sabe aquela pessoa que não se valoriza? se valoriza, amiga, entendeu? né, assim, pô, pelo amor de Deus o cara tá desculacho tipo, relacionamento abusivo que o Lula está tendo com esses servidores relacionamento tóxico eles vão lá o Lulinha de coração negocia com a educação aí o outro é ei Lula, presta atenção negocia com a educação isso não é isso não é isso não impede que vocês sejam duros e critiquem o Lula inclusive pra defender vocês próprios que não faz o menor sentido vocês permanecerem tão adesistas ao ouvir não é porque você votou no cara que você tem compromisso de defender tudo que o cara faz que você precisa falar fino com ele quando ele erra pelo amor de Deus né, é... vocês podem apoiar vocês podem manter a posição de vocês de que foi melhor pra vocês votar no Lula mesmo vocês não tão pedindo que vocês mudarem de opinião vocês podem manter exatamente a mesma opinião mas vocês tão fazendo um protesto, gente você faz um protesto que você pede por favor de coração vem negocia comigo isso não é um protesto, gente se você tá só se humilhando publicamente então, eu quero colocar esse vídeo aqui pra expor os dois lados, né tanto o lado do Lula tá lá passando um perrengue com a base eleitoral dele que tá insatisfeita por causa desse tratamento dessa paralisação, né em relação à educação aliás, pra quem não viu eu vou até pedir pro editor puxar tem uma entrevista do Camilo Santana pro Roda Viva muito boa que ele fala não, porque a educação do Ceará tá uma maravilha a gente resolveu não sei o que e tal e aí o jornalista pergunta as filhas do senhor estudam em escola pública ou particular? é, escola particular não resolveu a educação? é, o senhor sempre cita os bons resultados que o Ceará teve lembrando até da gestão do senhor na educação hoje mesmo, eu já contei aqui o senhor comentou duas vezes, né o senhor tem dois filhos em idade escolar eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? uma coisa, porque uma coisa é você falar não, melhorou a educação tem muito ainda a se fazer e tal mas, né, pô tá melhor do que quando eu assumi mas não tá o ideal outra coisa é você falar não, tá as mil maravilhas pô, se tá as mil maravilhas você põe o seu filho lá mas se o ministro não confia na educação porque ainda não chegou a qualidade porque a população deve confiar mas é só comparar os números o seu filho estudou em escola pública ou privada? eu não sou pai aí não é pai mas você vai querer eu sou ministro você vai querer ainda me ajudar porque você pode até falar não, eu sou governante melhorei, tá mas não o suficiente gostaria ainda que tivesse no nível da escola que os meus filhos estudam mas não tá outra coisa é não tá uma maravilha tá excelente não tem o que criticar aí o cara fala não sei, não tem o que criticar porque sua filha não tá lá é muito bom esse trecho aí assim, é constrangedor ver o Camilo Santana dando essa entrevista aí pro Roda Viva então isso só reflete a situação da educação brasileira vamos lembrar Haddad, o ministro mais longevo da educação ficou ali sete anos no ministério oito anos contra contar o período que ele foi secretário executivo quadruplicou o investimento em educação e conseguiu entregar o apoio nas piores posições do PISA no ranking mundial de educação Brasil no lixo imagina você ter a capacidade esse é o negócio realmente escola Dilma de administração você ter a capacidade de gastar quadruplicar o quanto você gasta em qualquer coisa na sua vida e você conseguir piorar essas coisas da sua vida imagina você começa a pagar uma escola quatro vezes mais cara e piora a qualidade da sua escola imagina você paga um plano de saúde quatro vezes mais caro e você tem menos procedimentos que o seu plano de saúde atende imagina você comprar uma casa quatro vezes mais cara num bairro pior né menor do que você tinha sabe é assim é bizarro isso né pra pensar como o sujeito teve a capacidade de fazer isso pois é essa é a capacidade do governo do PT e do governo Lula pessoal é fundamental pra você que acredita que segue que tem os nossos valores e princípios do movimento Brasil Livre que você entre no clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta e vai poder ajudar